Dentro das alternativas que a gente tem, o que a gente pode fazer para enfrentar esse? Como é que nós vamos poder enfrentar esse Covid? Bem, menina, nós temos que respeitar esse bichinho aí. Nós temos que respeitar, mas não paralisar. A vida é algo bem interessante, ela nos coloca em prova sem pedir licença. Quando vê, cai alguma coisa dentro do colo da gente e a gente tem que dançar conforme a música. E não adianta se revoltar com as coisas que acontecem. O que tem, a gente tem que olhar e ver o que é possível fazer. Se dedicar para o que é possível fazer e o que não é possível fazer. Se a gente não tem nada o que fazer, deixa de lado e vamos botar o nosso foco nas coisas produtivas. Vai botar teu foco em ti, na tua saúde, porque tu com saúde, tu consegue muito mais coisas até te livrar desse viruzinho aí que está querendo incomodar.